Olá, gente! Nós estamos aqui na TV Agendão gravando ao vivo no YouTube. Hoje nós estamos na Sarde de Outono e estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma artista clássica, tem vários vídeos na TV Agendão. Eu nem vou falar a quantidade que vocês irão ver, mas hoje nós estamos aqui voltando nesse programaço gostoso, que nós vamos gravar uma artista clássica na Sarde de Cultura, a tribo de índio que está aqui na secretaria. E hoje o índio aqui é eu, visitando aqui o meu comandante. Eu já vou falar o nome dele, é Nelson Capinelli. Confere? Nelson Capinelli. Ah! Aí, olha para aquela bichinha. Obrigado, doutor. Nós somos da integração da TV Agendão, com várias tradições de Fortaleza. Mas eu estou com uma sede própria aqui em São Paulo, comendo, chegando, te mandando vídeos, tudo de imediato, pelo YouTube. Nelson, fala para nós a beleza da sua cidade, cada vez melhorando, graças a Deus. Eu estou feliz aqui de estar nessa cidade há 42 anos e sendo bem-sucedido aqui por um povo muito alegre, muito agradável e que temos favorecido na nossa arte, na nossa escultura, na nossa pintura e no teatro. Então, e você, telespectador, a gente vai agora, o programa chama Agendão Tour, Viagem e Turismo na TV, tem o apoio do Marquim Turismo, 36914472. Você compra sua passagem, a gente manda entrega na sua casa, você de avião, de navio, de caminhão, tudo que você tiver direito, né? E paga em vários pagamentos, né? Mas nós queremos mandar um especial, agora todo especial, para a pessoa. O meu querido prefeito, né? Ah, meu prefeitão e o secretário de turismo, né? Por quê? Para embelezamento da cidade. É, o nosso secretário aqui tem começado a divulgar melhor a cidade e tudo, né? É, o nosso secretário chama Rodrigo, é uma boa pessoa, está incentivando a arte aqui no Rio. Espero que ele fique muito tempo aqui. E a gente tem acompanhado nossos arquivos, o que nós fizemos foi o Natal, né? Então, para nós, isso, né? E agora, o que é que nós queremos dizer? É o seguinte, a gente pega, né? A gente, semana que vem, nós vamos gravar a nova praça de alimentação. Muito linda, né? Fala para nós a beleza de lá. É, a praça de alimentação vai ser assim um novo achado aqui no Rio. É outro mundo, né? Eles reformaram tudo. E logo, logo, o povo que vier aqui no Engu vai ter o prazer de alimentar na praça de alimentação do Engu das Anas. Com segurança, né? Com segurança e com fogo. Ó, e tem mais, hein, gente? Vocês aí que estão vindo a visitar em Engu, é pertinho da capital, 17 quilômetros. Você vem pela, como é a nome dessa rodovina? É, Regio de Tempê. Ou então pela Raposo Cavares. E também pela Rodanela. São três vias, tem três opções. Então nós estamos chamando o pessoal que está aí dos condomínios, da cidade de Osasco, lá do Alphabine, né? Para vir visitar mais uma vez, né? A beleza, a cidade está se enfermando, tanta gente boa. E tem mais. Você vindo aqui para o Embu, agora tem um porém. Nós vamos mandar um recadinho para o meu secretário de Turismo e Cultura, né? Para trazer aos artistas da TV Agendão, os artistas excelentes, musicals, para a gente fazer um atalho musical. Aquele palcão bonito que tem aí agora, né? É, agora fizeram um palco. Lindo, lindo, né? Na praça de alimentação e gostaríamos de ter, colocar a música ao vivo, né? É, isso que é importante, né? Então é isso aí, Nelson, eu vou ficando por aqui e falando uma coisa, hein? A última filmagem, o Nelson estava feio, né? Não, você que é bardo, né? Olha o que eu vou falar. Eu tenho 76 anos, então nós trabalhamos com melhor idade. Aí nós estávamos, nós viemos na Secretaria de Cultura faz um mês. Aí veio um quadro dele, né? Eu falei, meu Deus, eu falei, será que morreu, né? Olha só, porque quem escapou da Covid é premiado, não é verdade? Aí, Nelson, aí o que é que veio? Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou ver esse vídeo, vai ficar feio. Tanta coisa bonita ele falando. E o homem está lá debaixo do chão, eu faço, falei, eu vou, é, mostra, dá uma fugidinha. Hoje aproveitei aqui o turismo, chamou a TV Agendão, né? A gente pegou o navio e veio pra cá, né? Olha o telespectador, o Nelson está vivo, inteirão, está fazendo o tratamento dele, né? E está ficando forte, ele está babudo e ficou mais artista. Na verdade, vocês telespectadores. É isso aí, fala pra nós. Obrigado, eu agradeço. Tanta importância essa aula. Eu sempre dou até a visita de vocês, é sinal que estamos bem. E feliz aí por ter a sua presença. Então, e nós? E a sua vida do Marquinhos Dias. E pra nós é muito importante, porque nós trabalhamos com o pessoal da melhor idade, né? É tanto importante a gente falar antes, porque o vídeo, você vê, daqui a pouco você vai ver o antes e o depois, né? Então, é isso aí, gente. Então, fique ligadinho. Vocês vão ver agora, já, já, né? O título lá se visite em Lugas Artes, São Paulo. Combinado, eu queria que você deixasse um abraço para os seus familiares, seus clientes que vêm sempre aqui e para a administração que dá tanto esse apoio para vocês. Eu desejo de coração um grande abraço a todos que vêm aqui no Invo, visitar o Invo, e a todos aqueles que queiram vir também. Sejam bem-vindos. Isso é uma sabedoria para poucos, não é isso? É isso aí, o programa Gendão. Gendão, Gendão na TV é isso. Então, você que vai viajar pelo mundo inteiro, Marquinhos Turismo, 36914402. Agora, vamos lá no WhatsApp, hein? Facil. 952245252. Vou botar bem devagarzinho. 952245252 no WhatsApp. 24 horas no ar atendendo vocês, ok? Viagem de navio, de avião, de ônibus, vã, tudo que você tem direito. Combinado? E fique ligadinho nesse trabalho maravilhoso. Agora, mostra a obra bonita desse homem aqui. É isso aí. Gente boa merece sempre gente boa. Ele podia fazer um trabalho maravilhoso.